Seu Ranolfo é dono de uma distribuidora de gás há quase 30 anos. Ele conta que nunca viu o preço do botijão aumentar tanto em tão pouco tempo. De janeiro pra cá, foram 8 reajustes. O preço subiu de 45 para 60 reais. Ele aumentou em torno de 45% até hoje. E tem um aumento previsto de hoje até segunda, parece, se não me engano, 5,6%. Então ele vai ultrapassar os 50% só esse ano. Não por acaso, o gás de cozinha foi o grande vilão da inflação no mês de setembro em Goiânia. O produto ficou 4,3% mais caro. Por outro lado, a inflação do mês na capital ficou bem próxima de zero. Apenas 0,03%. No acumulado do ano, a inflação está em 0,36%. Situação completamente diferente de um ano atrás. A gente tinha aí uma inflação acima de 7%. E isso se deve muito ao grupo da alimentação que vem com inflação negativa desde a seis meses seguidos. Em setembro, alguns alimentos apresentaram alta acentuada. Outros tiveram queda. A alta foi puxada pela abobrinha, melancia e laranja. Já o alho, repolho e batata tiveram queda. No ano, o item alimentos está a 5,35% mais barato. A consequência disso é que a cesta básica está quase R$ 50,00 mais barata que no ano passado. Em setembro, ela custava R$ 298,99. Já no mesmo período, em 2016, os produtos custavam R$ 346,72. Não tem a ver com a melhor oferta dos produtos, de vários produtos. E tem a ver também com uma demanda muito restrita por parte dos consumidores. Isso acaba segurando bastante o preço dos produtos e, em alguns casos, fazendo com que o preço recue. Não tem a ver com a melhor oferta dos produtos.